Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! E no vídeo de hoje farei mais um unboxing surreal da segunda caixa surpresa da Nerd ao Cubo com produtos oficiais de O Senhor dos Anéis. Vamos conferir a experiência fantástica de abrir essa caixa com esses produtos maravilhosos. Chegou aqui em bolsão a segunda caixa da Nerd ao Cubo com o tema e produtos oficiais de O Senhor dos Anéis. Como já havíamos revelado, o tema desse segundo boxe é Perseguição. E estamos percorrendo o caminho da Sociedade do Anel, já saímos da Vila dos Hobbits nessa aventura e agora temos os Cavaleiros Negros no nosso encalço. A próxima parada será em Bri, mais especificamente no Pônei Empinado ou The Prancing Pônei no original. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. Como muitos sabem, temos um clube de membresia surreal com muitos benefícios e para saber mais sobre esses benefícios, clique no primeiro link da descrição. Quero te convidar a fazer parte da nossa Sociedade do Anel. Só lembrando que essas caixas, ou melhor, esses cubos, fazem parte do clube de assinatura da Nerd ao Cubo e a ideia é receber esses cubos com itens surpresas, tanto que eu só gravo o unboxing depois que os assinantes já receberam seus cubos, para não estragar a surpresa deles, né? A Nerd ao Cubo tem outras assinaturas com outros temas, como por exemplo, temas gerais com produtos geeks e também temas exclusivos, como Star Wars e no nosso caso, Senhor dos Anéis. Todos os produtos são oficiais e licenciados e esses produtos são para vestir no dia a dia, colecionar ou decorar as nossas casas. No caso da coleção de Senhor dos Anéis, os cubos chegam bimestralmente, ou seja, mês sim, mês não. E também você só paga mês sim e mês não. Nós já estamos na segunda edição, que é a que eu vou fazer o unboxing hoje. Se você perdeu as duas primeiras, não tem como adquiri-las agora, pois são exclusivas e tem tiragem limitada. Mas você ainda tem a chance de adquirir a partir da terceira, que está maravilhosa. As assinaturas são super limitadas, então já vou avisar que eu deixei um link na descrição para você fazer o seu cadastro e não perder a terceira edição. Após o cadastro, você tem que aguardar o e-mail para efetuar a assinatura. Então segura a ansiedade, que em algum momento eles vão te enviar esse e-mail. Fica até o final do vídeo que eu vou revelar o tema da terceira edição. Sem mais demora, vamos ao unboxing. Então bora lá galera, o seu cubo chegou. Muito bom. Acho que eu vou assim, na mão mesmo. Não vai nem precisar disso daqui. Vou deixar de lado. Acho que não vai precisar não. Vamos no modo ogro. Eu acho que ele está de cabeça para baixo. Está mesmo. Deixa eu virar ele devagar. Espera aí. Opa. Ouviu um barulhinho aqui de vidro, hein? Será? Caixa maravilhosa. Vamos abrir aqui. Oficial. The Lord of the Rings. Nerd ao cubo. Olha só. O mesmo tema aqui do mapa, né? A caixa. Bem legal. Vamos lá. Primeiro vem a revista aqui. O seu guia geek mensal. Spoiler. Então temos algumas coisas, algumas informações aqui. É uma revistinha da própria Nerd ao Cubo. Olha só quem está aqui. Ah, seu amigo de sempre. Não é o Homem-Aranha. É o bolseiro mesmo. Que legal. Tem aqui, ó. Arroba o bolseiro oficial. Então já siga aí o bolseiro no Instagram. Não esquece. Ah, tem aqui até com o pôster. Da edição anterior. Vamos dar uma olhada geral aqui. Ah, aqui já tem spoiler. Não pode. Isso aí. Então, vem a revistinha aqui. Vamos ver o que vem. Que eu vou ver por onde eu vou começar. Começar pela camiseta aqui, ó. Vamos lá. Eu gosto do tecido. Uma qualidade boa da estampa também. E o que temos aqui. Olha só. Black Rider. Black Rider. É isso aí, ó. Cavaleiro Negro. Ficou muito, muito bonito mesmo. Essa estampa aqui. Dando esse vermelho escuro. Meio vinho, assim. Dá o destaque ao Cavaleiro Negro aqui. Ficou bem dark essa camiseta, né? Gostei demais. Gostei demais. E a perseguição aí dos cavaleiros. Os cavaleiros negros perseguindo. Por isso que o tema dessa caixa, desse cubo, chama-se perseguição. Muito bom. Vamos pegar esse daqui. Até já está escrito aqui, ó. Caneta de choco. É legal que tudo veio em sua própria caixinha, né? Protegendo. Porque é de vidro, 300 ml. E vem já temático, ó. De Prince and Pony. Tem tudo certinho aqui. Vamos abri-la. É bem protegida. Vamos tirar aqui com cuidado. Olha só. Ah, dá pra pegar assim, ó. É vidro mesmo, tá, galera? Não é plástico, não. Então, tem aqui a marca. The Lord of the Rings, né? E The Prince and Pony. O Pony empinado. O Pony saltitante aqui. Ali em Bri, né? A estalagem. Tem vídeo no canal sobre o Pony empinado. Pra você entender melhor. Assista ao vídeo do canal. E tem tudo a ver, né? Porque após, ou durante, na verdade, a perseguição, eles se abrigam ali no Pony empinado. E ainda assim, são perseguidos dentro do Pony empinado ali em Bri. Então, tem tudo a ver. Tudo temático. Tudo segue uma linha ali, cronológica. E foi a primeira vez que o Frodo usou. Deixa eu ver como que tá aqui essa caixa. Vai no barulhinho aqui de metal. Réplica metálica. Então, vamos abrir aqui. Também em sua caixa exclusiva. Olha só. Olha só. Não tô acreditando nisso. Que está acontecendo. Temos uma basezinha aqui. E um anel gigante. Olha só o tamanho desse um anel na palma da minha mão. Tem as inscrições internas e as externas. E ele é pra decoração, né? Porque não dá pra usar. Tá quase um... Um bracelete. É como se tivesse saído da mão do Sauron, né? Acabou de sair. Então, você coloca o encaixinho aqui. E ele vai ficar no suportezinho. Pra decoração. E é de metal, tá, galera? Metal. O suporte também é de metal. Tudo oficial. Que maravilha. Então, foi a primeira vez que Frodo Bolseiro usou um anel. Foi ali em Brie. E foi dentro desse tema perseguição, né? Eles estavam ali na estalagem do pônei empinado. Então, tem um anel gigante aí pra você decorar. Mais uma edição maravilhosa. Os itens estão lindos e com material de qualidade. Tivemos um item a menos nessa edição. Por conta do um anel. E também da caneca de vidro. Que são produtos mais caros. Porém, conversando com o pessoal da Nerd ao Cubo. Vamos manter quatro itens nas próximas edições. E olha só quem está aparecendo aqui pra te lembrar daquele like. O Gandalf do like. Então, já deixa um joinha aí pro Gandalf Shui não te transformar em um sapo ou coisa pior. Ah, uma dica pra quem adquiriu alguma edição dessa coleção de O Senhor dos Anéis. Essas caixas tem a estampa interna com o mapa da Terra-média. A caixa dupla face. É só desmontar a caixa e montá-la novamente com a face interna pra fora. Que ela ficará assim. Uma caixa do mapa da Terra-média. Olha que coisa bonita. Ficou bem legal, né? Você viu, né? Não perca as próximas edições. Fazendo parte desse clube, você irá curtir a experiência de receber, abrir e desvendar produtos incríveis e exclusivos de O Senhor dos Anéis a cada dois meses na sua casa. Ou melhor, na sua toca. Como falei no começo do vídeo, você receberá camisetas, canecas, figuras colecionáveis, itens de decoração e muito mais. Lembrando que eu já deixei um link na descrição pra você se cadastrar nesse clube. É apenas um cadastro. Alguns dias após o seu cadastro, a Nerd ao Cubo vai enviar um e-mail pra você com o link de assinatura. Aí sim você efetua a assinatura pra começar a receber os cubos a partir da terceira edição. Pra quem não sabe, eu estou fazendo parte da curadoria desses cubos fantásticos. Então eu estou ajudando o pessoal da Nerd ao Cubo com ideias para os produtos. E eu estou impressionado com a qualidade e diversidade de produtos que teremos nessa coleção. Eu fui autorizado a revelar o próximo tema que será Sociedade. Teremos alguns itens diferentes e surreais nessa próxima edição. Só lembrando que a assinatura é renovada automaticamente, mas você pode cancelar quando quiser, caso feche o plano bimestral. E mais uma vez, você só paga o mês que vem o cubo pra você, ou seja, você pagará bimestralmente. E caso você feche um plano por um tempo maior, semestral ou anual, os valores de cada cubo serão ainda mais baratos. Então fica a dica. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, você pode comprar na loja do Bolseiro ou no meu link da Amazon. Na descrição eu vou deixar o link pra compra desse box maravilhoso da história da Terra-média. O primeiro box aqui contendo os dois primeiros volumes. Olha que maravilhoso, hein? Você também ajudará se você se tornar um membro do canal. Ajude o canal a salvar o condado das mãos de Saruman. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Estamos chegando a 50 mil seguidores. Então me ajudem a divulgar o perfil do Bolseiro no Instagram. Os links estão na descrição e lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E a metade do que gostaria. Legenda Adriana Zanotto